Música Hoje o programa Diálogo Sem Fronteiras tem a satisfação de receber o professor Matheus Figuinha. Seja bem-vindo, Matheus. Agradeço imensamente o convite. O professor Matheus Figuinha, ele fez a graduação aqui na Universidade Estadual de Campinas em História. Depois seguiu no mestrado em História Medieval com a professora Nery de Barros. Depois foi para o doutoramento na Itália, na Escola Normal Superior de Pisa. E depois voltou ao Brasil e segue no pós-doutoramento na Universidade de São Paulo. E é um grande estudioso desse período que vai da Antiguidade à Idade Média, conhecido como Antiguidade Tartia. Então, gostaria de começar perguntando, Matheus, como é que nós podemos definir, antes de entrarmos nos estudos sobre a Antiguidade Tartia hoje, como é que nós podemos definir a Antiguidade Tartia? Porque é um tema, um termo, assim, pouco conhecido fora do ambiente acadêmico. Dificilmente chega, inclusive, aos livros didáticos. A Antiguidade Tartia, ela é conhecida, grosso modo, como o período que vai do ano 300 ao ano 800. É um período marcado por acontecimentos fundamentais para a história do Ocidente, como a fragmentação política e militar do Império Romano, a formação dos reinos bárbaros, a emergência do cristianismo e o advento do Islã. Atualmente, é um período que tem sido estudado como autônomo, isto é, os estudiosos têm estudado esse período sem ter como parâmetro a Antiguidade Clássica ou a Idade Média. Quer dizer, para além dessa divisão que é aquela que aparece muitas vezes no livro didático, que é a Antiguidade e a Idade Média. Está num meio aí, né? Agora, justamente aí, a pesquisa da Antiguidade Tartia, ela é relativamente recente no mundo e mais ainda no Brasil. Então, eu perguntaria ao professor essa questão de como esses estudos se desenvolveram lá fora e depois chegaram ao Brasil. Em que medida chegaram ao Brasil e estão chegando ao Brasil? Esses estudos tiveram uma emergência muito grande, a partir dos anos 70, do século passado, que, graças ao livro do professor Peter Brown, O Mundo da Antiguidade Tartia, esse período começou a ser visto de modo extremamente positivo. positivo não no sentido de oposição a negativo, mas no sentido de entender o período como uma época extremamente criativa, extremamente original. No Brasil, esses estudos têm chegado, acho que no início do século XXI. Tivemos o professor Carlos Galvão Sobrinho por um período aqui e, graças a ele, eu, por exemplo, comecei a estudar esse período. Temos também outros professores que têm feito formação no exterior, voltado para trabalhar aqui e outros que já têm feito doutorado aqui mesmo, sob a orientação de alguns professores aqui. Bom, então vamos centrar um pouco na questão da especificidade desse período, porque o professor mencionou, na sua caracterização geral, alguns parâmetros importantes, quer dizer, o mundo, a adoção do cristianismo por Constantino, no início do século IV, depois mencionou também os reinos bárbaros e o Islão, do século VII. Então, quer dizer, é um período que engloba essas grandes transformações, grandes mudanças, mas ao mesmo tempo com aspectos, como disse o professor, positivos, criativos, férteis. Então, eu perguntaria em que medida considera que essa, como caracterizaria a importância dessas mudanças? Talvez começando pelos temas que o professor mencionou, a questão da cristianização, do Império Romano-Cristão. Império Romano-Cristão que é o termo que também foi bastante utilizado para caracterizar esse período inicial do período. Existe bastante discussão do que caracterizaria esse período. Por exemplo, um historiador italiano, Santo Mazzarino, sugere que o grande diferencial foi a democratização da cultura. O professor Peter Brown diz que, por outro lado, foi a concentração do poder divino em algumas pessoas, em algumas instituições, entre os séculos II e IV. Quer dizer, existem diversas abordagens sobre o que é a característica mais marcante do período. E, com relação ao cristianismo, o advento do cristianismo não é uma coisa que acontece da noite para o dia. É um longo processo que também o professor Peter Brown reconhece que vai até o ano 1000, por exemplo. Quer dizer, é uma coisa que é muito a longo prazo, sempre pouquinho por pouquinho. Aí entra uma questão tradicional de quem estuda a história, que é qualquer tipo de periodização é um recorte artificial e didático para que se possa ter uma interpretação, esquemas interpretativos. Então, as coisas ultrapassam as fronteiras, não só geográficas, mas também de tempo. Mas aí uma questão que alguns estudiosos têm colocado a respeito do conceito de Antiguidade e Tardia é que, num certo sentido, na medida em que enfatiza o final do período, coincide com o avanço do Islã, em que medida essa noção não é um pouco tributária daquela visão que estava lá com a Ripe Reine, de que o mundo medieval surge mesmo como contraposição ao avanço muçulmano. Então, quer dizer, haveria um período aí... A Antiguidade da Tardia caracteriza-se por esse período anterior, mas, ao mesmo tempo, em que medida? Então, a minha pergunta é essa, professor Figuem, em que medida considera essas críticas que são feitas ao modelo da Antiguidade da Tardia, a partir da ideia de que seriam retomadas dessa ideia da importância do Islã? E alguns até relacionam isso à crescente importância do islamismo na sociedade contemporânea. Porque o professor mencionou, na década de 70, justamente o momento em que nós temos uma grande migração de pessoas de religião islâmica na Alemanha, os trabalhadores gestas baita, depois na França, com a periferia dos argelinos. Então, em que medida? Essa não seria também uma crítica... Como o professor vê essa crítica? Eu acho que pensa-se nesses termos justamente porque com o islamismo surge, pelo menos alguns historiadores argumentam isso, surge uma identidade cristã na Europa, que pela primeira vez tem um inimigo externo para se confrontar. Então, é aí que nasceria o cristianismo medieval, a sociedade medieval ou a cultura medieval. E que antes disso o cristianismo estava envolvido em diversas disputas internas, tentando também cristianizar as pessoas ainda, as pessoas do campo, principalmente. Então, eu acho que é justamente essa formação de uma identidade cristã que marca esses estudos. É, aí por isso que eu havia perguntado justamente como encara a questão do cristianismo, porque a respeito do período, como definidor do período, justamente porque eu sei que o professor é um estudioso também do Santo Agostinho, que vai ser um pensador aí fundamental no momento em que ele está numa passagem importante, que é a desagregação do Império Romano no Ocidente. Não no Oriente, mas no Ocidente Latino, onde está o Santo Agostinho. Não só a invasão de Roma, quanto a perda das províncias ocidentais, que coincide com o início do século V, 410. Então, eu... E o Santo Agostinho é um pensador que reflete sobre essas... Ele é testemunho e ele reflete sobre isso. Então, eu gostaria de falar um pouco da importância que o Santo Agostinho tem no período, mas também porque ele depois será um grande referência, uma grande referência para esses que imediatamente são seus pósteres, aqueles que vieram logo depois. O Santo Agostinho, ele responde às críticas que o cristianismo estava sofrendo na época, de que a invasão de Roma em 410 teria sido culpa dos cristãos, e ele diz que não era, justamente. E que... E a importância dele, na verdade, vai muito além disso. Ele define, por exemplo, os dogmas com relação ao batismo, com relação à sexualidade, e tem uma contribuição enorme com relação à trindade. Então, tanto é que na primeira biografia de Santo Agostinho, escrita por um colega dele no norte da África, não menciona milagres de Santo Agostinho. Assim, a santidade dele teria sido mais por sua batalha incansável contra as heresias da época. Ele chegou a escrever, inclusive, um livro em que ele elenca centenas e centenas de heresias e a maneira de como confutá-las, os dogmas dessas heresias. Então, aí, me parece que justamente o Santo Agostinho será muito apropriado, principalmente no ambiente ocidental, porque, no fundo, aí temos que nos separar, porque o Bizâncio, o que depois chamaríamos Bizâncio modernamente, que seria o Império Romano do Oriente, que continua, não tomou muito conhecimento dessas questões. Mas, do ponto de vista ocidental, sim. E aí, eu perguntaria justamente isso. Quer dizer, nós temos aí esses reinos bárbaros germânicos, que são sucessores no ocidente de Roma, eles continuam muito tributários. Alguns autores dizem até que, comparam com o caso chinês, em que também povos sucessivos invadiram a China, mongóis e manchus depois, mas foram também, mantiveram, digamos assim, de grosso modo a cultura chinesa. E, ao mesmo tempo, comparam com o caso dos germânicos, que, embora tenham traduzido uma série de coisas, mas também, em grande parte, inclusive no uso do idioma escrito, que foi o latim. E, no caso teológico, o Santo Agostinho. Então, eu perguntaria como a importância desta continuidade germânica para que possamos caracterizar esse período como uma antiguidade tardia, os merovingios, os visigodos. O Henri Perhene, por exemplo, diz que os povos germânicos não trouxeram nenhuma contribuição à língua, à cultura, absolutamente nada. Eles foram os mantenedores da Romania. E, graças a isso, principalmente no aspecto cultural, é que os historiadores têm falado em um período de lenta transformação, de continuidade entre o Império Romano e a Idade Média. Não se pensa mais numa ruptura que os povos bárbaros trouxeram, uma ruptura para esse período. Embora, recentemente, alguns historiadores têm desafiado essa visão de antiguidade tardia e têm afirmado que, de fato, essas invasões trouxeram uma certa ruptura e acabaram com o fim da civilização, como o professor Brian Ward Perkins diz. É, bom, aí Ward Perkins é justamente a comemoração do SAC de 410, que foi em 2010, enfatizava isso. Mas aí, assim, como disse o professor Matheus, depende sempre da ênfase que queiramos dar. Porque qualquer periodização é nada mais do que um instrumento. Olha, professor Matheus, eu queria agradecer muito a sua participação no programa, porque eu creio que ainda falta muita discussão no nosso meio acadêmico e muito mais ainda na escola sobre esse período, que parece muitas vezes estereotipado, como se essas rupturas pudessem ser assim também do dia para a noite. Quer dizer, 409 é uma coisa, a 411 mudou o mundo, né? Ou 476 também, que é usado em livros didáticos. Então, faz uma série de nuances que eu acho muito importantes. Então, eu queria agradecer muito ao professor Matheus por participar do programa. Eu que agradeço. Eu lembro a todos que este programa Diálogo Sem Fronteira e todos os outros estão disponíveis no site da RTV para download. E com isso eu convido a todos ao próximo programa Diálogo Sem Fronteira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho